Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, seu rapaziada de município Pega o Zotogui, manda ele aqui pra troca JP destruindo o interestadual E marcha Eu nunca vou ficar parado Vocês já conhecem quem que é o rei do estado Eu vejo um mar de gente e eu nem tô trajado Mas no mar de gente o microfone é o meu cajado Como se eu fosse o Moisés Você vai ficar nos pés Na verdade eu sou o pastor Que veio alegra fiéis Hoje eu trouxe papéis Muito além do Tik Tok Nessa porra Hip Hop Eu sou o rei do Hip Hop Acho que o Hip Hop que ele fala É Hip de morte, tá ligado? Tipo, tem bagulho de Hip No caso escreve com um L É Hip Acho que tem esse bagulho de morte Não sei exatamente onde eu vou explicar não Mas é bagulho de morte Aí ele quis dizer, eu acho que é Hoje é Hip Hop Morte do Hop Sou rei do Hip Hop Mas é bagulho de Hip Hop Pedro é o rei do teu estado Sabe por que tu vai ser derrotado? Porque a tua queda é equivalente a teu nariz empinado Então, tu jota Você é a morte na trilha Eu sou a queda da Bastilha Eu mostro que empilho corpos e o jota compartilha Nariz empinado nessa trilha Antes de levantar o nariz Levanta a cabeça e a família O que aconteceu ano passado Foi uma batalha de absurdo Pouco hype e pouca rima Promete nada e entrega tudo Promete nada e entrega tudo Aqui na pista Acho que você não é o MC Deve ser um carteiro pessimista Você não tá prometendo nada Entregando tudo aqui nessa levada Acho que eu trampo nos correios Porque minha mensagem entra na sua casa Porra A tua mensagem nunca que vai entrar na minha casa E se um dia eu entrar pelo meu correio Logo em seguida, digo, vaza Pega a visão que agora eu te digo JPL é o arrogante É claro que eu trampo lá no correio Que eu bato de palma, tu pega de punch Pego de punch Cadê a avalanche na teta? Eu me sinto um cometa Eu escrevi tantas cartas a Sparta Que eu sinceramente nem usei caneta Como se eu tivesse lá em Atena Como se eu tivesse uma maçaneta Essa porra não são cartas pra John Você morreu, cartas pra Julieta Mas agora não tem carta pra eu Porque o Jota perde no segundo mano Então manda uma carta pra Deus Manda uma carta pra tua mulher Pra tua mãe também Pra tua futura filha O P acabou de matar o JP Então uma carta aberta pra tua família Uma carta aberta pra minha família Uma carta aberta pra mim e pra sua Uma carta aberta pra minha família Eu prometi a família de rua Infelizmente eu não consegui Mas a vida é assim e nós não atuamos Uma carta aberta para a minha família E um caixão fechado eu mando pra sua Eu pensava que eu ia ganhar Até ver que eu tô enfrentando o Tonho Como se eu fosse um Fred Kruger Mas o Fred Kruger também vive um sonho Ele come todo o seu neurônio Como fosse um hambúrguer Por isso eu retorno Sou a lenda Jogo lenha E você que tá dentro do forno Desempenha Então treina Se não vai morrer no ponto morto Porque a estrada da vida é uma zoia de filha Contra o JP até em retorno E ele me deu uma mente para pensar Uma boca pra falar e pra fazer o meu free E uma mente pra poder usar tudo que eu tiver Pra poder assassinar os MC Seita, tenta assassinar os MC Seita, você é amável e mais repousa Como? Se você jogasse futebol Você cumpria a tática, mas você não ousa Hoje a noite eu sonhei que eu tava cercado de ratos E eu pisava em mariposa Engraçado, você subiu no palco Achou que Deus tá querendo falar alguma coisa Sim, ele tá Ele tá Pois, eu falo meu pato Ele disse que sonhou e tava rodeado de ratos É que sangue é rato, era lanja Ou seja, é convenção de vagabundo Saber no microfone vai virar minha pauta Eu sou encantador de rato Na batalha eu encanto todo mundo Ele encanta todo mundo Mas que cara chato Se ele disse que é o encantador Ele encanta todo mundo Acabou de chamar todos vocês de ratos Se acharam engraçado Eu vejo rato Só que eu fiz aí por cima Ele é rato E eu não sou linguine Bem-vindo ratos na sua cozinha Sim, minha piscina tá cheia de rato Aí, meu mano, eu sou do Nordeste Você não é um atatarucanista Falando mal de rato O rato é o seu mestre Tá entendendo, caralho? Mas eu não falei mal de rato Eu falei mal da borboleta Não da metamorfose É por isso que você se fode Eu não falei mal do rato Falei mal da leptospirose Tipo o que ele causa Você não entendeu Meu mestre não era um rato Meu mestre era Fernanda Então segura as suas palavras Meu mestre era um rato Ele era um ratazana Vai morrer Mas eu vivo no Espírito Santo Engraçado Todas as casas Legam ao meu canto Pois canto enquanto canto Enquanto enquanto canto Por isso se eu tô no canto Eu também tô trampando E trampo tanto Que as vezes entendo a farsa Ou na verdade entendo a queda do Mufasa O mal do rato quando ele cai numa ratoeira É que ele não entende Porque o queijo vem de graça O queijo hoje não tá indo Eu tô sorrindo Beijo eu tô conquistando Pra minha casa Não tô traindo Nunca saindo E isso aqui eu vejo Nos meus fãs eu tô mandando um beijo Tipo uma doente Fortaleza Vou ganhar a batalha Eu sinto o cheiro do queijo Esse moleque hoje é tomado Os leões que você considera mais fortes Hoje vão ser adestrados Vão ser adestrados Isso a rima pra mim é hipérbole Como se você fosse Scar Vai virar o casaco do Hércules Tá entendendo? Gosto de você leãozinho Gosto de você meu rapaz Mas depois que o leão tira a chuva Você não gosta mais Gosto Seguela Se garante com a panela Por isso é o time do povo No caso só rima Eu não falo sobre futebol Falo sobre o duelo de escribo Peixe no anzol Então vai ficar suave É o trabalho e não é hobby Manda rima do Dudu E eu luto por causas nobres Você luta por causa da nobre Porque sua classe é nobre E o J não faz hobby Luto na classe pobre Meu mano Que rima do Corinthians eu mandei Mandei no ano passado Que resposta com Denei Seis meses pra pensar O que é que é que é ...? Que coisa é.. Que coisa é? Que coisa é Peixe no anzol É uma espanha Vai ficar Que coisa é Que coisa é Que coisa é Falar de Bíblia que se apanha, desde o Gênesis, Apocalipse O Gênesis é o Apocalipse até amanhã E esse é o Tarapã do Morumbiá, Maracanã Não era futebol, minha rima tá em prol Eu sou um gavião, eu só vou perto do sol Aí, confirmou o que eu falei, peixe nozão O Jô tá pensou acima, apelando pra ti em futebol Vindo um balde de lixo, foi para o Jardim das Flores Ninguém te avisou que isso daqui é Libertadores Ninguém te avisou que isso aqui é Libertadores Vindo um balde de lixo, foi pro Jardim das Flores Das paredes com bicho, das paredes de amores E essa decorada que cê fez nos bastidores Que decorada, meu parceiro, brincadeira Combina com a rima que cê mandou na carreira Combina com a rima que cê mandou no São Paulo Mas quando eu me sinto, eu te mandaria decorada Mas quando você mais e mais, beleza? Mano, tá travando, você tá tremendo quando tá me enfrentando Eu fiz a carreira só com rima decorada E com muitos troféus eu decorei a minha sala Você vive uma quebrada, mas nem toda quebrada é uma favela O seu problema é dormir na cama sem enfrentar o monstro que tá embaixo dela O monstro debaixo da cama pra mim é um cuzão Quando levanto ele sai rapidão Não existe monstro embaixo da minha cama Porque eu durmo em um colchão no chão Cê tá entendendo, cuzão? Eu dormia em um beliche antigamente E dividia com a minha prima E sinceramente, ela falava que não tava embaixo O monstro tava em cima É, o monstro tava em cima Você foi dormir no meu beliche Quebrei o estrado, acabou amassado Não acabei amassado Eu acabei jogado naquele beliche E você vai sair nocauteado Porque é um pino aqui nesse boliche É por isso que você se fode Tô batendo tipo James Fox Seu assunto aqui é colchão Na sua cara é box, box, box Depois sobre favela Cercada de telhas Me senti iluminado Cercado de estrelas Vi a igualdade racial E eu tava cercado de zebras Um peço e um branco unido Calo o ridículo E esse fudido Hoje vai parar no cubículo Por isso que pra mim cê é ridículo Pode pegar toda a sua história Cê não vai tirar esse título Eu não preciso tirar o seu título Você que é seu Mohamed Eu sou seu sensei Que é a glória do Mohamed É a luta do Cassius Clay Luta do Cassius Clay Por isso eu faço bom som Topsom Cassius Clay De stress clay Topsom Te matei Cê não entendeu Por isso que eu tô na estante O Warriors se fudeu Não, porque eu sou o Curry E eu me sou diferente Cê não pensa o seu irmão Tá na sua frente Você é o Topsom Eu penso a Norder Tá fazendo Juve Rimes O Nakia e Flash Brothers Flash Brothers Você é igual a mim Vai ganhar de mim Fuma o Draymond Green Só pode Porque pra mim é o Botário Mohamed Mohamed Salah Brário O refrão é Chama os moleques Cabelho que matam o Jota Hoje eu não tiro o pé do acelerador Eu boto ele na porta Sem caô Então Eu gosto que eu sou diferente Hoje eu mastigo a sua mente Tiro os dreads do meu dente Threads do seu dente Que costume estranho É por isso mesmo que aqui eu não ganho Na poesia Olha o tamanho do meu dia Como se fosse estranho Isso é um banho de água fria Que cê toma E o Jota volta Me senti em Roma Por isso Agora Você fica em coma Nem chamei os moleque Nem os moleque me chamaram Foi Deus que me chamou E botou o rap no meu palco Eu sou pesadelo Sabe que eles são Esse papo é tão torto Essa é sua improvisação Eu acho que você é fraco Porque você é ruim Harmonização é a loque Deixa o rap pra mim Deixa o rap pra você Eu quero o rap e o funk Também quero a TV Eu quero a estrada E também quero a pista Você nasceu pra ser rapper E eu vou morrer artista Gosto de você yoga Porque eu sei que você dialoga Também sei que você provoca Algo que o meio que eu vivo prorroga Mas isso não é prorrogação É uma oração Então o Jota roga Cuidado com a confiança Pois ela te salva Mas também te afoga Eu sei que você Pensou que você Ia estar confortável se enfoga Mas o Jota B Te vai te bater Porque eu não tiro Já te folga Eu sei que você usa putres Pra mim seus versos são inúteis Tenta dia trabalhando Todos os meus dias são úteis Não entendo, você é fútil Você tá de dose? Hoje é certo de dose? Você é maluco e você é bom racista? Você só tem que lembrar que é hoje Eu não morro hoje Na verdade eu tô na praça cúbica Realmente eu sou um dia tão útil O meu cristal é a utilidade pública Hoje em dia todo mundo usa Mas o rap não me minimiza O meu rap é uma utilidade pública Que o governo nunca privatiza Ele nunca privatiza Mas estou surgindo Sabe que eu não tô fugindo Falou que eu nasci meando Se fuder eu vou morrer rugindo Mas disse que eu era uma cobra O sistema matou João Pedro e Maiele Então eles usaram como cobra Eles querem que eu toque de pedra Eles querem que eu toque de pedra Só se pode você é sequela A Miele eu botei na camisa O natural eu recano ela Você falou que bota rugindo Só que sabe que ia ser caô Ô leão você tá confuso Não é rugindo Esse é nem rugidor Não funciona nem rugidor Porque a leão nunca morre pra zebra Você botou ela na sua camisa E eu botei o ioka na gaveta Mas é por isso que eu correi a chave Peguei a maçaleta Na minha gaveta tinha algo tão valioso Era você não quer dizer Ai eu não morro pra zebra Eu acho que tá louco na ideia Só que se é leão Sou leão de judá A do leão de neveia Ele falou que corta numa cabeça Tremenda erosia Então acho que o pior é que eu Que a mente esquerda o coração esfria Que a mente esquerda o coração esfria Mas aí atrofia E logo em seguida Você morre de hipotermia Não entenda o que eu trouxe na pele O xarope não é da roxelle Hoje coloquei numa cabeça Mas não vai ser nada do IML Não vai ser nada do IML Só que agora sabe eu sei caô Na cabeça do IML Não vai ser do que o yoga matou Eu vou morrer de hipotermia Mas agora que tem a vontade Yoga morrer de fio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que isso ia ter mensagens No seu óbito Eu li assim na nota Yoga matou um monte Mas morreu pro jota Gente Vai comando É o moleque embaçado É o mais completo do momento De construção a entrega A punch A se atualizar no que você tá falando Tá ligado o moleque É muito versátil Puta que pariu Sério O jota é o melhor que tá tendo O jota é o melhor que tá tendo Porra Moleque rima demais Você tá ligado numa tropa Moleque rima demais Rima demais É flow É punch É entrega É só versão Que o moleque solta Sério O moleque é bom Moleque é bom Embaçadíssimo Tá maluco Sobrou pra todo mundo Tá maluco Apolo Até que ainda fez trigo Ele bate E sabe Os caras de infameio Não tá nem aí Rapaziada Veja o meu confinamento O meu futebol De misturar De penezes na criança Comentado lá Pra não gravar Aquele react É tudo nosso O meu futebol